Vocês estão prontos para assumir o controle do seu futuro financeiro e transformar suas vidas para sempre? Não importa onde vocês estejam hoje, quero que saibam que a liberdade financeira não é um sonho impossível. Com as estratégias certas e a determinação de tomar as rédeas de suas finanças, vocês também podem alcançar a tranquilidade econômica que sempre desejaram. Neste vídeo, guiarei vocês por 15 chaves essenciais para definir e alcançar a liberdade financeira. Antes de iniciar qualquer jornada, precisamos saber para onde estamos indo. O mesmo acontece com as nossas finanças. O que a liberdade financeira realmente significa para você? É poder se aposentar cedo? Viajar pelo mundo? Ter a tranquilidade de saber que você pode lidar com qualquer imprevisto sem se endividar. Reserve um tempo para definir claramente suas aspirações financeiras. Escreva seus objetivos, visualize sua vida ideal e sinta a emoção de saber que está construindo um futuro financeiro sólido. Lembre-se, sua definição de liberdade financeira é única para você. Não se trata de se comparar com os outros, mas de criar a vida que você realmente deseja. Uma vez que você tenha clareza sobre sua visão, estará motivado a tomar as medidas necessárias para alcançá-la. Agora que você sabe onde quer chegar, é hora de estabelecer metas financeiras claras e alcançáveis. Não se trata apenas de sonhar grande, mas de dividir esse grande sonho em etapas menores e mais gerenciáveis. Estabeleça metas de curto, médio e longo prazo. Quanto você precisa economizar por mês para atingir seu objetivo de aposentadoria antecipada? Quais despesas você pode reduzir para aumentar sua capacidade de poupança? Lembre-se, uma meta sem um plano é apenas um desejo. Defina seus objetivos com datas específicas e valores concretos. Você ficará surpreso com o quão gratificante é marcar cada meta alcançada em seu caminho para a liberdade financeira. O orçamento não é uma gaiola que limita sua liberdade, mas a bússola que o guiará até ela. Ele permite que você assuma o controle do seu dinheiro, em vez de deixar que ele controle você. Comece acompanhando seus ganhos e despesas por um mês. Identifique áreas onde você pode cortar gastos desnecessários. Você realmente precisa de todas essas assinaturas? Você pode cozinhar em casa com mais frequência? Lembre-se, cada real que você economiza é um passo mais perto de seus sonhos. Crie um orçamento realista que se adapte ao seu estilo de vida e permita que você alcance suas metas financeiras. Imagine que seu carro quebra ou que surge uma despesa médica inesperada. Você teria que recorrer a cartões de crédito e se endividar para cobrí-los? Um fundo de emergência lhe dá tranquilidade financeira, fornecendo um colchão para lidar com imprevistos sem colocar em risco sua estabilidade. Comece economizando um pouco a cada mês, mesmo que sejam apenas alguns reais. À medida que sua situação financeira melhorar, aumente gradualmente suas economias. O ideal é ter entre 3 e 6 meses de custos de vida em seu fundo de emergência. Dívidas com juros altos, como cartões de crédito, são um obstáculo para sua liberdade financeira. Elas agem como âncoras que o impedem de avançar em direção aos seus objetivos. Crie um plano para liquidar suas dívidas o mais rápido possível. Comece com a dívida com a maior taxa de juros e vá descendo na lista. Considere consolidar suas dívidas ou negociar taxas de juros mais baixas com seus credores. Lembre-se, cada real que você paga em juros é um real a menos que você tem para investir no seu futuro. Investir é como plantar sementes para o seu futuro financeiro. Quanto antes você começar a investir, mais tempo terá para que seus ganhos cresçam exponencialmente, graças ao poder dos juros compostos. Você não precisa ser um expert em finanças para começar. Pesquise diferentes opções de investimento, como fundos mútuos ou ações, e diversifique seus investimentos para minimizar o risco. Lembre-se, o investimento a longo prazo é a chave para construir riqueza sustentável. Não se deixe levar pelas flutuações do mercado no curto prazo. Gostaria de ter mais flexibilidade financeira? Uma ótima maneira de conseguir isso é aumentar sua renda. Procure maneiras de complementar sua renda atual, seja por meio de um trabalho de meio período, um negócio digital ou monetizando suas habilidades. A era digital oferece infinitas possibilidades de gerar renda extra. Explore plataformas de trabalho freelance, crie e venda produtos digitais ou compartilhe seu conhecimento por meio de cursos online. Lembre-se, cada real extra que você gera o aproxima um passo da liberdade financeira. Viver dentro de suas possibilidades não significa se privar, mas gastar de forma consciente e alinhada com seus valores. Antes de fazer uma compra, pergunte a si mesmo se você realmente precisa dela ou se apenas a deseja. Aprenda a diferenciar entre necessidades e desejos. Adote um estilo de vida minimalista, concentrando-se em experiências significativas em vez de bens materiais. Lembre-se, a verdadeira riqueza não é medida pelo que você tem, mas pelo que você aprecia. Conhecimento é poder, especialmente quando se trata de suas finanças. A educação financeira é um investimento de longo prazo que lhe renderá dividendos por toda a sua vida. A aposentadoria pode parecer distante, mas o tempo voa. Quanto antes você começar a planejar, mais confortável e agradável será a sua aposentadoria. Calcule quanto dinheiro você precisará para manter seu estilo de vida durante seus anos dourados e crie um plano de poupança para atingir essa meta. Investigue diferentes opções de planos de aposentadoria e aproveite ao máximo os benefícios fiscais que eles oferecem. Lembre-se, a aposentadoria não é o fim, mas o começo de uma nova fase emocionante. Você trabalhou duro para construir seu patrimônio, então certifique-se de protegê-lo adequadamente. Considere adquirir seguros de vida, saúde e residencial para proteger você e seus entes queridos contra eventos inesperados. Consulte um consultor financeiro sobre estratégias para proteger seus ativos de possíveis ações judiciais ou problemas legais. Lembre-se, a proteção de ativos lhe dá tranquilidade e segurança financeira. Sua pontuação de crédito é como sua classificação financeira. Uma boa pontuação de crédito abre as portas para melhores taxas de juros em empréstimos, cartões de crédito e até mesmo aluguéis. Verifique seu relatório de crédito regularmente para detectar quaisquer erros ou discrepâncias. Pague suas contas em dia e mantenha um baixo índice de utilização de crédito. Lembre-se, um bom crédito lhe dá acesso a melhores oportunidades financeiras. Buscar a orientação de um consultor financeiro de confiança pode ajudá-lo a tomar decisões financeiras mais inteligentes e atingir suas metas mais rapidamente. Um bom consultor financeiro o ajudará a criar um plano financeiro personalizado, fornecerá conselhos objetivos e o manterá no caminho certo para atingir seus objetivos. Lembre-se, um consultor financeiro é um aliado valioso em sua jornada para a liberdade financeira. Alcançar a liberdade financeira é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Haverá altos e baixos ao longo do caminho, mas o importante é manter o foco em seus objetivos de longo prazo. Não desanime com contratempos ou erros. Aprenda com eles e siga em frente. A chave é a consistência e disciplina. Lembre-se, cada passo que você dá, por menor que seja, o aproxima de seu destino final. No caminho para a liberdade financeira, é importante comemorar suas conquistas, não importa quão pequenas sejam. Reconhecer seu progresso o ajudará a se manter motivado e a aproveitar a jornada. Dê a si mesmo um mimo ocasional. Celebre suas vitórias financeiras com seus entes queridos e compartilhe sua história para inspirar outras pessoas. Lembre-se, a liberdade financeira não se trata apenas do destino final, mas também da jornada que você faz para chegar lá. A liberdade financeira está ao seu alcance. Não espere mais para assumir o controle do seu futuro financeiro. Comece hoje mesmo, mesmo que seja com um pequeno passo. Lembre-se, pequenas mudanças podem gerar grandes resultados a longo prazo. Crie um orçamento. Comece a economizar. Invista em sua educação financeira e procure a orientação de um consultor de confiança. Estou aqui para apoiá-lo em cada passo do caminho. Juntos, podemos tornar seus sonhos de liberdade financeira realidade.